Agora vamos falar um pouquinho das varas sem ser turbo, que eu não turbinei, e que tem algumas que é xodó, tem história para mim, não vendo, não troco, não tem jeito, mas eu vou falar de todas um pouquinho, rapidão, mas eu vou dar mais ênfase nas varas que é xodó minha. Vamos falar, só para vocês saberem, eu tenho uma Júpiter JF-70, também novinha, ela não está customizada e eu não vou customizar ela, então é uma vara para pescar peixe da equilápea, mas é muito pesada, mas quem sabe um dia ou transforme ela em turbo ou não. Tem uma de 5 metros, uma de 6 metros, uma JF-60 também, esse aqui foi o presente de um amigo meu, um pescador, que é o Eric dos Santos, ele me deu essa vara, até do jeito que ele me entregou, ela está ainda, não turbinei, e está originalzinha, do jeito que ele me deu. Aí eu tenho uma outra Júpiter, pode ver que eu sou fã da Júpiter, né, da JF, essa aqui é uma JF-30, também nunca utilizada ainda, que eu comprei, achei, estava barato, acabei comprando, é vício de pescador, vai na loja de pesca e sempre sai com uma varinha de mão. Tem uma, que é a herança do meu pai, pode ver que é uma daiva bem antiga, tá, se duvidar é mais velha do que eu, essa vara, tá, ela é uma de 4 metros e meio, se eu não me engano, tá, então pode ver que ela já pescou muito, tá, já pescou muitos peixes, vi meu pai pescar muito, aprendi muito com ele, de pescaria, já vi minha mãe pescando com essa vara também, né, então, essa aqui é uma vara que não troco, não vendo, não tem preço, isso aqui, tá. Aí tem uma vara, é um pouco antiga, ela é pura, bem resistente, ela é de suba de vidro, tá, de 4 metros e meio, é da centúria, tá, então, essa aqui é uma vara que, a ponta dela, olha a grossura da ponta, né, ó a minha mão, ó, é feito para pescar carpa, né, bem que eu não sou muito fã de pescar carpa, mas, igual eu falo assim, peixe na linha é felicidade, é alegria e, e tá valendo, né, então, essa aqui é uma vara antiga também, uso muito pouco ela, raramente uso ela, mas, faz parte das minhas varinhas. Essa aqui, ela é uma, tem uma história muito bacana, tá, ela, se vocês procurarem nas lojas de pesca, tem ela vendendo, tá, é uma, não dá para ver, tá, com, é que é, mas ela é de 7 metros e 20, eu uso para pescar tilápia, tá, de fibra de carbono. Essa vara aqui, é, é da, de uma tia, tá, ela foi o último presente, ela falou assim, olha Roger, eu já estou velha, já estou, já tenho idade, e, quero te dar um presente que você lembre para o resto da sua vida, né, e foi essa vara, essa vara aqui, que ela me deu, foi o último presente dela, muito, muito bacana, eu tenho o maior xodó por ela, e sempre quando eu pego um peixe nela, eu lembro da minha tia, tá. Essa aqui é uma prisma, tá, da Yumi, tá, de 7 metros e 20 também, que, eu peço, eu gosto de pescar tilápia, então tem alguns pesqueiros, tanto essa, que minha tia me deu, quanto essa prisma, eu uso para pescar tilápia distante, tem alguns pesqueiros que as tilápia não estão batendo na beira, né, eu utilizo essas, essas grandes para fazer a captura de tilápia, podem ver que essa aqui, até foi no vídeo, que eu troquei o, o, o cabrestozinho, né, e, ah não, foi uma outra vara, desculpa, mas essa aqui, ainda está faltando fazer os, as marcações aqui com a canetinha, para estar pronta para pescar, só para ter uma ideia, essa aqui é a vara mais cara, que, que eu já tive coragem de comprar, tá, e, ainda tem, mas já, a Yumi já tirou ela de linha, tem uma outra, um outro modelo já, em linha, não sei quando que eu vou comprar, porque ela está muito cara. Essa vara aqui também, é uma que eu não vendo, não troco, se um dia eu quebrar ela, eu vou chorar muito, tá, é uma vara que eu ganhei do meu pai e da minha mãe, tá, meu pai já é falecido, eu desculpa, aquela vara de 7 metros e 20, que minha tia me deu também, ela já é falecida, tá, é, meu pai e minha mãe me deram essa vara, mais ou menos em 97, 96, 97, tá, eles trouxeram do Japão, para mim, e eu utilizo ela, ela é de 4 metros e meio, não tenho, não dá mais para ver a marca dela, não lembro, mas é uma Shodoki Pesco Tilapia, também, pode ver que está com, com cabrestozinho, um linãozinho, bem ressecado, já bem usado, né, não sei se dá para ver direito, mas é uma vara que é Shodoki, não troco, não turbino, é, por causa, quero ver se, até o resto da minha vida, eu tenho essa vara, pescando, utilizando, todas as minhas piscarias de tilapia, essa aqui eu ganhei recentemente, uma Centuri também, ganhei da minha cunhada e do meu cunhado, né, não der essa vara, é uma vara de 5 metros, né, usei uma vez ela, para estrear, para brincar, muito boa, né, e, está na coleção também. Essa aqui é uma varinha de 4 metros e 20, tá, ela, não sei, é da, Suriket, né, não conhecia, estava em promoção, lá no, no, no Sugoi, na loja de pesca, e, paguei, acho que, 15 reais, não, e eu acabei comprando, está na, está na coleção, eu comprei, na verdade, umas 10, dessa, que ela é igual, essa que está, turbinada, não é, não é, eu não turbiné essa aqui, mas, é, as outras, eu tinha 10, mais ou menos, dela, comprei umas 10, é, coisa de, de pescador, né, de promoção, não pode, ele vai sair comprando, e, dei muitas varas dessa aqui, eu turbiné elas, dei para algumas pessoas, alguns amigos de pesca, tem uma vara nova, tá, essa aqui, que foi do vídeo, do cabresto, né, que é a bambu, tá, pode ver que o cabresto, ainda ela está, feita, né, eu troquei, para poder, é, pescar tilapia, provavelmente, vou estrear o quanto antes, ela, na próxima piscareira de tilapia, eu vou fazer, fazer a estreia dela, vamos ver se, se tira algumas tilapinhas, aí, de um, de um, quilo, quilo e meia, dois, se Deus quiser, ó, vou agarrar ela, depois eu, coloco certinho, essa aqui é uma outra, que eu, achei barato no site, e acabei comprando, né, não tem nem marca, é, é, TEDICA, de 4 metros e meio, nunca usei ainda, não sei falar dela ainda, vamos ver, que que, numa pescarete lá, que que vai sair, essa vara aqui, é uma, super showdó, essa aqui, eu lembro, quando, quando, eu fui comprado, comprado, numa loja, lá em Curitiba, e, da Marina Sports, deve, deve ter, pelo menos, uns, uns, 15 anos, pra mais, tá, que, meu pai, era vivo, ainda, e, ele, ele, quis me dar, um, de presente, essa vara, ele, viu na, na loja, falou, Roger, olha, achei legal, essa vara, e, e, vou comprar, pra te dar, olha, que interessante, essa varinha, gente, é uma carbo, tá, onde, você pode pescar, não sei se, dá pra ver aqui, ó, dá pra pescar com ela, como 2,70, 3,10, e 3,60, tá, então, pode ver que, aqui, na ponta dela, você tem essa, essas numerações, ó, né, que, esses gomos, ele encaixa, ó, ele trava, travou, você pode usar ela, como, 3,10, né, como, 2,70, ó, ó, que bacana, aí, você desencaixa, aqui, e puxa, e, até, 3,60, né, e, essa aqui, é uma vara, também, que eu não troco, poxa, meu pai, me deu, essa vara, aqui, e, é sempre comentado, aqui, não, pegou muito lambari, já com ela, junto com meu pai, na época, que a minha mãe, ia pescar comigo, também, com a gente, e, pode ver que, essa aqui, eu cuido bem dela, não deixo riscar muito ela, né, pode ver que, até o, a parte do salvavário, é original ainda, tá, e, é um fadozão, e, que Deus abençoe meu pai, e, vou guardar com muito carinho, essa vara, essa aqui, se eu não me engano, foi a minha primeira vara, que eu tive, ganhei do meu pai, da minha mãe, também, se eu não me engano, essa vara foi comprada, em Bauru, interior de São Paulo, tá, ela é uma, é uma vara de 2,70, ela é pequenininha, só que, essa vara, eu tenho certeza, que tem mais de 20 anos, tá, eu era criança, quando eu ganhei ela, e, guardo, essa aqui, pode ver, não é turbinada, também, é guarda, por causa, essa aqui tem história, também, junto com essa, que tá turbinada, que tava quebrada, foi uma das primeiras varas, só que essa aqui, é mais antiga, do que essa, essa turbinada, né, então, essa aqui, é, nossa, é, sem comentários, essa aqui, é uma herança, essa vara, meu pai, que, pescava, é uma Yashin, de 3,60, muito bonita, né, a cor dela, pescou muito, já, pegou muito tilapa, lambari, carazinho, né, e, guardo com muito carinho, que é a herança, também, do meu pai, essa aqui, é uma vara recente, eu ganhei, do Eric, de novo, outra vara que o Eric, me dá, muito obrigado, Eric, da Albatros, de 2,70, tá, muito bacana, não usei ela ainda, eu, vou estrear ela, e, pra experimentar, aí, mas, essa varinha, que é uma, uma Master, de 2,70, que eu comprei, em promoção, eu acho que 10 reais, essa varinha, e acabei comprando, e, essas outras duas, pequenininhas, de 1,80, e de 2,10, tá, é, pra brincar, com os lambarezinhos, bem na beirinha, pra, pra pescar os lambarezinhos, pra, pra brincar, né, então, são bem levezinhos, bem pequenininhos, então, pessoal, são essas varas, que eu tenho, né, são, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 varas, comuns, sem turbinar, e, 3, 6, 9, 12, 15, 16 varas turbinadas, no total, 35, né, tô considerando 35, tem mais 4, que, estão customizadas já, só que, são encomendas, são, é, pessoas que pediram pra eu customizar, e acabei vendendo, certo, pessoal, esse vídeo, pra mim, foi, muito prazeroso fazer, tá, e, gostaria de, lembrar muito, agradecer muito, com o meu pai, minha mãe, minha tia, né, a minha esposa, também, né, que, ela, se ela, se ela, tudo isso aqui, ela vai, vai ter um treco, né, mas, então, lembro muito, minha vida, lembro muito, olho cada varinha, assim, lembro, cada minuto, de pescaria que eu tive, cada, cada pessoa que passou pela minha vida, que, hoje, já não está comigo, né, um beijo com a minha mãe, que está aqui do meu lado, observando, o vídeo, né, e a minha esposa, que está fazendo, alguns trabalhos dela, tá, pessoal, muito obrigado, eu acho que, é, tentei ser mais rápido, possível, mas, já deu mais de 25, 26 minutos de vídeo, tá, se gostou, curta, é, o vídeo, se inscreva no canal, sempre vou tentar falar de varas turbinadas, vários comuns, pescaria, não coloquei aqui as minhas varas de mulinete, carretilha, ultralight, né, porque eu uso muito pouco, né, às vezes, eu acabo usando ultralight, né, e quem sabe no próximo vídeo eu coloco os mulinetes antigos que eu tenho, os daiva antigão, as varinhas antigas, é, de, para pescar pintado lá no Mato Grosso, né, e, muito obrigado, ó, se inscreva no canal, no YouTube, né, Roger com 2 Gs Babá, e o Facebook, Vara Telescópica Customizada. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.